Mateus, cadê? Não vai rodar o Uber não, rapaz? Vou, rapaz, olha lá, já tá em ponto de bala já. O carro já tá zero de novo. Zero bala. Ele não tava rodando porque o carro não tava ainda zero, mas agora tá zero bala. Agora tá zero bala. Corrida. Quem quiser corrida, mate o Uber aí no Instagram, chama logo ele. Agora, meu filho, você tá fazendo o que? Liga o aplicativo. Não vai cair aqui no celular, rapaz. Você vai ver que você não... Gente, quinta-feira a gente vai pra um lugar. Quinta-feira, vou levar ele pra um lugar, ele não vai trabalhar de novo, gente. Ele vai ter que... Caminha aí, minha irmã, vá. É solvente, Guaraná, pra tudo que é lado. Venha, venha. Caminha aí. Olha aí, ela via lá isso, rapaz. Você gosta de perturbar os outros, né? Perturbo mesmo. Bora, vestido. Pega o dinheiro, vestido. Pera, pô, esse vestido não é repetido, não. Ela tava com o outro ontem. Ela repete todo esse vestido, olha aí. E por incrível que pareça, não é nem repetição. É de quem era. Caminha aí, vá. Caminha, vem com tudo. Pera aí. Aqui, ó, ela é de barrote nas pernas. Tem disposição, caminha aí, vá. Caminha. Caminha pra... Tem homem seco, tem um pedaço de chal lá. É verdade, Gabriel? Não. Deixa eu descobrir, amiga. Tem um pedaço de coisa de palmeço. Eu vou descobrir de qualquer jeito. Sabe onde é, né? Bloco ar e tudo mais. Desça os meninos que eles têm de boa conversando, velho. Não. Sai, Gabriel. Amizade, velho. Basta com o sarau. Basta com a amizade, não, velho. Não. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Ah, não. Desça os meninos. Você joga de um magrinho, né, velho. Amo homem seco. É irice. É irice? É. Condomínio. Condomínio. Vista pro mar. Condomínio. Vista pro mar. 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 Apareça lá. A verdade. Nós gostamos de usar essas coisas. Pessoa que me dizem muito doido, velho. Deus é, mas mentira que você não é. Deus é, mas mentira que você não é. Vamos lombrar. Deixa um pouquinho. Vou botar essa nova. Fica muito doido com isso aqui. Tá repreendido. Vou ter uma essência nova aqui. Pessoa que me dizem muito doido. Isso aí deixa você fazendo coisas alucinadores. Meu Deus é, o quê? Eu fico alucinado. Todo dia disso. Eu fico alucinado com essa essência. É? E isso. Eu perigo pra você. Vem, peça lombrice aí. Vamos lombrar. Vamos lombrar. Marcelo, ela parou de fumar essas coisas aqui. Minha caminhada, vamos ver isso aí, o quê? Toma um pouquinho. Eu fico desesperado. Sabe o que é isso aí? Ah, aprendi. Sabe o que é isso aí? Máquina do tempo. Que é vissado. O quê? Ai, eu preciso contar essa história. Ele precisa contar uma coisa, senhora. Você precisa me esconder? É, Ryan pensou uma coisa forte junto com o meu. Ryan tá me escondendo um quê, rapaz? Ele não te escondou, não vem? Não, eu não me contou. Você tem que contar. Você vai saber de primeira mão agora. Eu quero saber o que é que tá acontecendo. Ô, Biel, não conte assim não, Biel. Não conte assim não, Biel. Vai parecer que você vai chorar lágrimas de sangue enquanto descobrir. O santo de Jesus tem poder. Eu quero saber que ele tá me escondendo alguma coisa. demorou há anos pra eu descobrir isso também, mas ele me provou isso. O quê, Biel? Nem eu sei o que é, o quê, Biel? Conta a Ana mesmo? Não, não conte não, Biel. É o quê? Você sabe o quê, Matheus? É muito triste contar isso a você, né? Gente, não pode não contar. Você vai me impedir de contar toda a verdade. Ana tem que saber. Ana é mãe. Não, não conte não, Biel. Ana é mãe. Ana tem que saber. Não, o quê? Tem que contar ele, Biel. O quê, Biel? Uma coisa de acerola, um segredo de acerola. É, mas deixa lá, não pode contar. Não, eu vou contar a Ana. Me conte aí tudo, você vai lá rumo então. Você quer que eu controle minha boca, Ana? Não, melhor, melhor de ir. Melhor de ir. O acerola aqui sumiu do nada, ele sumiu. Acho que ele foi lá pro condomínio quebrar as coisas de raiva do que eu vou contar, Ana. Não, não conte não, você agora com os pinos. Você me pressiona, eu vou contar, viu, Ana? Não, não conte não, pelo amor de Deus. Não, não conte não, eu vou contar, Ana. Pera aí, não conte não. Ah, você quer me dar de bota? Só é o que é isso? Primeiro conte pra mim, me conte. Se ele me contar primeiro o que é, vem cá, me conte o que é. Ah, primeiro ele tem que saber, pra ele me dizer ainda, você pode te contar. Por que é isso? Eu não sei. Me conte o que é, me conte o que é. Eu também não sei o que é não, eu vou ficar falando. Sobre o negócio de a sarola. É sério? Sobre. Foi a verdade? Sobre fanfana, foi. O que é, rapaz? O que é, Ana? Eu não sei como te contar isso, Ana. E fez o teste? Oi? Fez o teste? Sim, fez. O que é, menino? Você tá viajando, foi? Nem pode, rapaz? Positivo. Positivo de... Sim, positivo mesmo. Sim, o que? Eu estou... Só falar, rapaz. Você vai... Ô, Ana! Ana... Eu tive que contar tudo a sua mãe, eu contei. Você não contou ainda, não. Ele tá querendo contar. Não, peraí, primeiro, primeiro você tem que pegar um copo de água com açúcar. Primeiro tem que... Pegar água com açúcar pra ela, Uber Mateu. Foi, f***, 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 f***. F***, 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 f***. Pegar, agora, é sério, você que tem a... Você que vai permitir a gente... Me dizer, rapaz, raspa o nariz depois, é... É, você que tem que permitir a gente contar as coisas. Olha o olho do Alexandre de lado, nem uma parece que ele já tava pensando lá no corpo... Você vai contar ou não vai? Você não tinha contado. Contar o quê? Do teste. Eu não, vai, vou te dizer uma coisa, eu não aceito. Eu sei a última a saber, eu sou sua mãe, velho. Mãe tem que ser a primeira a saber De tudo que aconteceu No teste No teste Você vai contar não? Que o que? Depois não vai ter como esconder Depois não vai ter como esconder Vai ser inevitável depois Ela já tem uma noção Essa não é verdade Ana Que só eles Pode até ser que eles sejam gay Mas tem outra coisa por aí Pior aí né Ouviu em desrolamento Vai contar pra Ana Que eu não tenho garganta pra isso Não Como esposa Ele me enganou como mulher Como esposa Ai meu Deus Estou te avisando Não estou dizendo a você Estou dizendo a você A gente vai precisar sentar e conversar Estou te avisando Não vai de câmera não Ai ai Agora não era pra contar desse jeito Agora não era pra contar desse jeito a Ana Ai ai Isso aqui relaxa Ai ai Estraga o pulmão Essa estraga não está doendo não Ela não está doendo não Ela não está doendo não Ele falou que queria relaxar Sogra Ele falou que queria relaxar um pouco Ela não há dor Isso aqui relaxa Isso aqui relaxa Isso aqui relaxa demais Relaxa mesmo hein não quis assumir entendeu como é que se faz também ela mal bate mais Ana bate mais Ana